E aí pessoas beleza como vocês estão bora mais um vídeo de New Genesis né agora explicar que o sistema do addons e cannonball a gente não entendeu como grindar o addons e muito menos como fazer cannonball fica óbvio depois de uns dias até feito aqui você vê que os cara faz errado o bagulho sabe parece que não pensaram antes de fazer o conteúdo ou simplesmente não leram porque é bem simples na real né e vamos mudar aqui a janela tá então vamos ver aqui no botão NPC de classe aqui tem a opção addons que os né tem generate addons que é para gerar um addons e tem o add addon set você certa qual você quer que fique ativo você tem três opção por classe mas quando você deixar ativo vai ficar sempre ativo tá seja sub classe vai estar sempre ativo todos esses efeitos aqui que só escolhe uma paleta tá por exemplo Hunter tem três paletas o Fire tem três paletas como dá para ver o meu braver tá no três o meu balser tá no dois então o dois do balser fica ativo o três do braver fica ativo porque eu marquei esses beleza não tem muito segredo aí tem um loadout né porque é para eu carregar aqui se eu quiser mas como eu deixei por ali tanto faz então vamos vir aqui generate addons e você escolhe uma classe para tu gerar um addons precisa ter Xcube Xcube da classe que tu quer para gerar um lado uns então eu devo ter peraí eu vou pegar Messita que eu trouxe Messita aqui é a bronze que eu vou generar addons aqui tem as classes como eu estava dizendo qual que é uma das que pode gerar aqui né aí eu vou gerar a do braver aí tem três gerador de addons aqui tem um level um de level 3 a diferença deles é que o level mínimo é maior quando é gerado quando você gera um addons você gera um level random mas o mais efeito ele sempre continua do level maior que você gerou então se eu gerar um addons no level 18 o efeito principal que é esse aqui é o do braver o critical hit então se crítica maior o meu braver tá 18 se eu gerar outro addons ele vai continuar 18 então se eu eu vou poder pegar 18 a 19 ou 20 que o 20 é o máximo então o addons o mais efeito não é random mas o subs efeito o level deles é random então a ideia de usar os geradores de level 1 2 ou 3 é sempre ir no gerador de level 1 e quanto mais maior o level do gerador mais Messita gasta o 3 gasta 50k mas tudo toda vez que você gerar um addons vai gerar no level 10 e quanto quanto aqui leva já era um level 5 tá vendo aqui mostra até olha aqui mostra ó sub-efecto gerar o level 1 o addons gerador no level 1 level 1 ou height level 2 a level 5 ou height level 3 level 10 ou height então a ideia de você você sempre gerar no level 1 e até você atingir o mais efeito no 20 como dá para ver ó peguei HP up 11 e criticar o custo no 18 porque não deu sorte para evoluir para o 20 é difícil de pegar o 20 tá você não vai pegar de um de uma vez só não tá agora tenho certeza aí aqui na hora de substituir como o meu principal tá salvo no 3 aí que dá para ver o meu 3 tá com HP ó é feito no meu 3 esse é perfeito tá com 16 em HP e resta singamount 12 então como meu terceiro tá melhor eu não vou salvar esse que eu gerei agora posso simplesmente botar não salvar ou salvar um dos outros dois slots que tem aqui eu não vou salvar porque eu não gostei dele eu vou gerar mais um pra vocês verem o level 1 de novo o level 1 gasta 5k e continuou pior eu não vou simplesmente ignorá-lo deu para ver que não é algo muito fácil conseguir o melhor level o level 20 né então por isso vai sempre geral no gerador level 1 que ele é mais barato você não quer ficar usando a receita fora que o level 3 custa 50k você vai usar só o level 3 quando o seu má efeito tiver no 20 antes disso não vai usar o gerador level 3 entendido é muito simples vai ou se você mesmo quiser pode continuar o maior ganho possível e continuar gerando um gerador não tem necessidade nenhuma de gerar no 2 e não dá nada né 5% para o level 1 do level 1 ou 5 é quase nada quase nada não ser bem sincero com essa ideia gera no level 1 atingir o level 20 o má efeito depois que atingir o maio efeito level 20 você começa a gerar no level 3 e o level 3 custa 50k então tu ficar tentando gerar no level 3 para pegar no level 20 você vai gastar uma receita absurda nisso aqui não vale a pena temos umas skills também que é importante mencionar o Bouncer o Bouncer tem esse Encore Jump o Encore Jump você não sabe basicamente cadê deixa eu vir aqui e dá para você ver todos os addons ativos tá você aperta o que é basicamente o personal Charatter Info lá embaixo tem addons skills como eu quero ver o do Bouncer eu vou mudar ali em cima para Bouncer aqui ó Encore Jump basicamente Encore Jump quem jogou peça 2 sabe aquela skill inútil do Hiro de ficar pulando em cima dos inimigos sem parar então é basicamente a mesma pegada você pode continuar pulando em cima dos inimigos infinitamente desde que você acerte o alvo tá ligado vai ficar ficando em cima dele como se fosse um Mario tá ligado basicamente isso dá um danozinho lá na grande coisa mas pode ser que ajude algum momento isso aqui eu tô com ele e ele é meu meme mas por que não tá ligado é interessante fazer isso aqui aí obviamente o mais importante do Bouncer é esse Dashing Glide PP Recovery é muito útil isso aqui por isso que a importância é liberar o do Bouncer por causa de recuperar PP durante Dash Glide isso faz muita diferença no gameplay cara faz muita diferença no gameplay outro interessante mencionar porque muita gente não entende também mas o que menos entende é o Encore Jump demais se você jogou peça 2 de Hiro sabe basicamente como pensou né mas é literalmente isso ele vai tá pulando em cima dos bichos igual o Mario e se quiser pode matar eles assim eu não vejo que o cara matou o crocodilo só pula em cima da cabeça dele não é possível aí tem o do Fighter que o Fighter aumenta o seu seu pulo nessa altura do seu pulo basicamente é bem bem isso aqui não vejo diferença nenhuma nisso aqui sendo bem sincero pode ignorar total se de um Power que maior é bem tosso sendo totalmente sincero com você vamos lá os mais importantes é o do Bouncer de ganhar PP durante Dash Glide isso aqui é muito útil você também vai criar o do Braver que aumenta a chance crítica e é algo muito bom ainda mais usando a Kaiser que já tira 10% é uma ideia no Braver aí pelo que eu lembro você tem 20% de crítica natural você vai ficar 40% você tá quase na faixa de 50 aí tá ligado então já uma diferença boa cara que é 10% no level 20 né como eu tô no 18 a 9 por cento de algo bom também e aí temos os danos né o Hunter o Ranger o Force o Mind Effect deles melhoram o dano da sua do seu tipo de classe né o Hunter de melee Ranger de Ranged né que é os classes que atacam com armas de fogo né e o Taker que até que não o Force aumenta o dano de classe mágica né até 5% no level 20 aí tem algumas outras besteiras aqui você pode olhar vou deixar um link no comentário aí com o link onde você vê todos esses buffs aqui e todos lá ou se você quiser dá para ver pelo aqui no próprio NPC não tem segredo sinceramente o interessante é o técnico aumenta a resistência dando e é um efeito dele aqui é legal para caramba pode ser fazer boa diferença aqui né mas enfim tem vários efeitos diferentes o que pessoas mais não sabe como funciona o encorde mas é basicamente isso de ficar pôndo em cima da cabeça do inimigo e não tem muito segredo então para tu gerar um addon tu gasta Xcubi não dá para ver ó quando eu vim aqui e aparece Hunter Xcubi eu tenho um então eu posso gerar um addon aqui eu vou gerar aqui e falar mili-up 15 é um continuo tá melhor na real tá melhor ó tá melhor deu bom deu bom o HP porque eu aplicou o level 16 outra era nova então eu vou substituir que eu gostei e eu vou até aumentar o meu HP permanentemente né enfim você gosta aí Xcubi de classe então se tu quiser gerar addons do Hunter tem que ter Xcubi do Hunter fighter do fighter e por aí vai e como você pega Xcubi de classe e se eu desculpa essa classe o level máximo você ganha 10 ou o modo correto é fazendo cannonball é literalmente o conteúdo que veio para tu farmar classe Xcubi eu já tenho vídeo no canal do conteúdo que é a minha primeira vez indo lá mas basicamente você vai lá leva geralmente sete a oito minutos marrom lá pode você pode dropar qualquer Xcubi assim que você vai formar Xcubi do jogo de classe em casa né você vai lá dropa Hunter, Braver, Tec, por aí vai e depois vai no gerador e gera não precisa só se ela ficar ao máximo e ficar fazendo yellow para ocupar no level máximo e ganhar 10 não não precisa tá só de fazer o cannonball já vai comprar esse papel de tu ganhar Xcubi dá outras coisas boas como os afix super dropa todos os três extremamente dropa arens refiner também dropa um outro afix lá de que vários aquele de resistência temperatura lá sabe pode cair o level 3 no level 3 custa carinho ele então é bom então agora vamos explicar como funciona o cannonball vamos entrar aqui no cannonball ou entrar com sala fechada porque se não vai ficar atrapalhando os caras como dá para ver o level dos inimigos é 60 custa de 2647 barrel power e não é tão problemático sendo bem sincero se eu tiver uma sete estrela ou uma seis estrela aí uma e vou color né é qual é o calor é o eclipse enfim se eu tiver uma seis estrela aí com o maluco se eu tiver com a equipe minimamente ocupada já vai dar para fazer isso aqui provavelmente ela é 60 então não é problema nenhum vamos iniciar diferente da trinita você não põe demérito aqui tá não tem um conteúdo bem tranquilo de fazer qualquer jogador pode fazer isso aqui sem problema tá tá aqui estamos existe vários mapa do cannonball esse aqui é um deles eu acho que deve ter uns 10 mapas tem um que tem um boss no final que é o bugim e como eu disse não é conteúdo muito difícil nem nada do tipo então como dá para ver ele tem três bombas lá um mapa cada mapa vai ter uma mecânica para te ajudar a matar inimigos e como você invoca os inimigos é você mata os os primeiros que dão respawn vou matar eles aqui e aí eu ganhar a bola né aí tem os os targets que são os alvos quando eu destruo um alvo invoca inimigos eu vou matar esses inimigos e ganho mais bolas simples né aí eu vou atacar um ali aí eu vou pegar o outro e vou jogar ali aí invocou aí eles estão tudo aqui tá vendo e aí isso aqui é uma bomba literalmente uma bomba tem vários tipos de bomba no jogo tá se você ver qual você vai ter no mapa por exemplo aí você destrói aí viu já matou outro e uns outros sobreviveu a ideia é você mudar o ambiente do mapa para matar os inimigos o que você quer não é destruir os alvos que repara aqui que tá escrito né número de alvos da primeira wave sete destruir três você não quer destruir o máximo de alvos o mais rápido possível não faça isso você quer ganhar pontos como você ganhar pontos é literalmente matando inimigos viu ganha ponto matar inimigo que vai te dar ponto é matar inimigo então a ideia você é destruir todos os alvos até sobrar um aí você mata todos os inimigos você destrói o último alvo e eu vou destruir esse e dois inimigos eu ganhei duas bolas ganhando as bolas e lá viu igual que os dois sobrou um agora vou matar eles e usando bastante destruir a área aqui que é mais prático pronto morou o cavalinho vivo ali fui atropelado do cavalinho Beleza e agora sobrou como dá para ver o tempo não acabou e tem um 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 restante que é o último alvo né passou destruir esse último alvo o alvo qual é e ver por isso que o ideal é você matar todos os inimigos então não se preocupe em faltar alvo tá foco em matar inimigo mesmo se faltar alvo você vai conseguir ganhar um S rank aqui não é nada muito problemático Beleza aí como eu disse é um conteúdo fácil sem problema nenhum às vezes aparece um giga para atrapalhar o barraco aqui mas é só esquivar do giga é bem fácil não tem muito segredo e ele também não dá tanto dano assim tá um giga que tá mais para um qual é o nome daquele coloridinho lá mas esqueci o nome daquele colorido mas enfim é isso mano esse é o vídeo explicando como vou fazer addons addons né e o cannonball não tem muito segredo é um conteúdo bem de boa de fazer qualquer um pode farmar aqui pelo menos esse o cannonball type 1 e aí vai chegar o type 2 o type 2 vai se dar em highjord ao que tudo indica e provavelmente ele talvez seja mais difícil vamos saber por enquanto mas eu acho que ele que vai ser difícil acho que isso aqui tá mais para um tutorial de como fazer cannonball tá então próximo que deve começar a ficar sério isso aqui é o que esperamos querendo dar muito fácil conteúdo né mas o drop é bom dá fix bons e te dá muitos recursos bons que é os fragmentos te dá o os afix também né claro também te dá os x-cubes e é isso mano ele não dropa o que tudo indica não dropa nenhum visual ou motion não se você sabe se o próximo vai dropa até que não chegou conteúdo então vamos esperar o próximo chegar mano então se gostaram do vídeo deixa aquele like comenta compartilha se inscreva no canal e tudo mais e o vídeo está por aqui valeu falou até a próxima